E olha, vamos agora ao nosso de olho no bolso de hoje. Atenção a essa informação, viu? O crescimento do mercado de apostas online no Brasil, conhecido como as bets, vem assumindo proporções alarmantes. A Federação Brasileira de Bancos e seus bancos associados estão atentos quanto ao impacto no orçamento das famílias, no aumento do endividamento e também na piora da saúde financeira dos brasileiros. O endividamento diminui o orçamento das famílias com menos recursos aí na economia. Isso afeta significativamente a qualidade de vida das pessoas. Além de impactar na inadimplência e encarecer também o crédito. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o economista Francisco Souza, que é o nosso convidado do nosso quadro de olho no bolso. Seja bem-vindo mais uma vez nessa manhã de terça-feira. Terça-feira combina com a economia e a gente está falando desse assunto, que é um assunto muito recorrente, já trouxemos reportagens, mas é algo que a gente precisa estar citando, porque realmente está influenciando, está impactando na vida das pessoas e também na economia, não é isso, doutor? Bom dia. Bom dia, Tracy. Bom dia para quem nos assiste. Exatamente essa análise e essa preocupação que a gente tem, porque está impactando a vida das pessoas e a economia. não é meramente somente apostas. Todos nós temos a visão, temos o desejo de ganhar um prêmio, de ficar rico, de melhorar de vida. De ganhar dinheiro de uma forma fácil. Até aí, fazendo jogos e visando ganhar um prêmio. Quem é que não quer? Mas a partir do momento que isso se torna algo compulsivo, algo que você perde o controle, que passa a impactar a sua vida, e isso não é meramente a questão individual de cada pessoa. Isso, as projeções e diversas instituições estão preocupadas já com o impacto disso na economia. Maravilha. Nós já temos a primeira cartela na tela para você que acompanha aqui o nosso Piauí no Ar. E o questionamento é esse. As apostas online são uma febre no momento. Disso todo mundo já sabe. É uma boa oportunidade realmente de ganhar muito dinheiro? Isso existe? Então, a ideia que se passa, como eu disse, tudo bem. Todos nós realizamos nossas apostas em meios loterias tradicionais ou as online que se tornaram... Faço acesso você em casa, no seu sofá, onde estiver, tendo acesso à internet, consegue fazer os jogos. Então, ali já tem essa facilidade da comodidade. e a informação de que você pode ganhar bastante, que você pode ter benefícios com tais jogos, e aí as pessoas têm a necessidade, precisam pagar suas contas. A renda não atende para cobrir todas as suas despesas. Ou deseja comprar um carro, comprar uma casa, melhorar de vida, aí vai para onde? Para um meio que, supostamente, pode ser fácil, que é a loteria, que são esses sorteios. Só que, a partir do momento em que entra, cria ali uma dependência, e os Febraban, Banco Central, diversas instituições que acompanham essa movimentação das pessoas estão preocupadas, já que a quantidade de recursos que, no ano passado, os brasileiros gastaram com essas loterias em torno de 100 bilhões de reais. É um montante considerável. Bilhões, muito dinheiro. É muito dinheiro. E que isso, as pesquisas que tais instituições fazem, já demonstram que as pessoas não estão ficando ricas, e isso já está impactando a sua vida financeira no dia a dia. Então, a questão de, alguns ganham, ganham, mas muitos estão perdendo e nem todos vão ter a sorte de ganhar e aí estão comprometendo a sua renda. Então, alguns ganham, mas nem todos estão ganhando e muitos estão comprometendo um percentual grande do seu salário. Então, é importante ter essa preocupação. Ganhar, ganha, mas tem que ter o pé no chão. Tá aí. Para quem gosta de jogar, para quem ainda vai jogar, por curiosidade, nós temos a segunda cartela com essa perguntinha aqui para o nosso telespectador. Quais cuidados o apostador deve ter para não gastar muito e comprometer o salário? Então, que a partir do momento que a pessoa começa a jogar, isso tem toda uma questão psicológica, e aí ela ganha ali uma vez, ganha duas, aí perde outra e quer recuperar o que perdeu. Então, como eu até tinha comentado já, todos nós podemos fazer nossas apostas, gostamos de fazer uma aposta uma vez ou outra, mas tem que se estabelecer um teto. Eu vou gastar R$100 por mês, considerar isso até um lazer, que as pessoas estão comprometendo a sua renda, então, estabelecer um teto ali. Independente se ela vai ganhar ou perder, porque a partir do momento que começa a ganhar, já estimula e quer jogar mais, quer jogar mais, e aí perde a noção do que gastou. Então, é importante estabelecer um teto de o que a pessoa pode destinar por mês para aqueles jogos. Se ganhou, beleza. Se perdeu, tenta recuperar no mês seguinte, mas estabelecer um limite, porque se não estabelecer um limite, vai comprometer a renda. Pronto. A gente está falando desse impacto no bolso, das famílias, das pessoas, mas também falamos da questão econômica, desse impacto realmente na economia. Nossa terceira cartela diz o seguinte, quais impactos realmente essas apostas podem ter sobre esses setores da economia de forma efetiva? Então, o telespectador pode pensar, ah, mas isso são as pessoas que estão jogando, a questão, isso não tem nenhum impacto na economia. Tem, por quê? Porque só de janeiro até julho, em torno de 25 milhões de pessoas jogaram. E essa questão, estão comprometendo a renda. Primeiro problema, aquela questão de estabelecer um limite para gastar, porque estão comprometendo a renda. Se estão comprometendo a renda, estão deixando de pagar uma conta de água, uma conta de energia, o lazer, determinadas atividades de lazer estão sendo, não estão mais sendo utilizadas, porque todo aquele recurso está indo para os jogos. Então, isso já está repercutindo sobre a economia. A partir do momento que usa o cartão de crédito também para fazer essas apostas, aí o cartão de crédito já tem aquela questão que é um vilão, naturalmente, dos brasileiros, quanto a questão do controle financeiro. E aí entra agora mais essa questão das apostas. Então, aumenta o endividamento. Se aumenta o endividamento, diminui o poder de compra. Diminui o poder de compra. E menos pessoas pagam suas obrigações. E aí aumenta o custo também dos financiamentos. Porque se tem mais pessoas devendo, mais pessoas sem pagar, isso onera lá as instituições financeiras. Elas vão fazer o quê? Aumentar os juros cobrados para todo mundo. Então, tem um efeito cascata sobre a economia. Um efeito dominou mesmo. Exatamente. É interessante, né? A gente vendo por esse ponto de vista, por essa análise realmente econômica, acho que pesa na consciência. Eu mesma, eu não costumo jogar, não gosto realmente dessa prática, desencorajo, inclusive. A gente sempre traz essa vertente. Também não julgo quem joga, né? Mas acredito que desencorajar diante de toda essa vertente, de toda essa preocupação que existe com relação à saúde mental, que inclusive leva a nossa última cartelinha aqui do nosso quadro. O descontrole na realização desses jogos pode afetar a saúde mental, a vida profissional desses jogadores. Isso, é com certeza, porque até ouvindo relatos de pessoas aqui em Teresina, em outras cidades aqui do Piauí, que passaram a fazer esses jogos de forma descontrolada, o salário desaparecia, e não aparecia a comida na cozinha, na mesa, e aí a família sem entender. E aí isso gera todo esse impacto, que a pessoa começa a ter esse vício e descontrolado, passa a impactar ali a própria convivência familiar, porque começam a surgir os problemas, perde o emprego às vezes, tem a questão também, a gente já tem conhecimento, da demanda de diversas pessoas por atendimento psicológico em decorrência dessa questão do impacto desses jogos na vida mental das pessoas. Então isso impacta, de uma forma geral, a família, impacta o trabalho e impacta a economia. Então já está chegando até a questão de um problema de saúde para muita gente em decorrência dessa situação do descontrole. Como eu disse desde o início, todos nós jogamos uma vez ou outra, tudo bem, mas é importante estabelecer um limite desse valor que você joga, ter os pés no chão, se tiver sorte, beleza, ganha, se não tiver, deixa para o próximo mês, porque se você ficar tentando, tentando, tentando e gastando, vai gerar, além do problema financeiro, um problema no seu trabalho, um problema na sua família e tem todo um efeito cascata sobre a economia também. Bom, doutor, muito obrigada pelo esclarecimento. É algo que é muito recorrente, a gente escuta em qualquer roda de conversa, a gente consegue ver as pessoas também jogando, tem muita divulgação também nas plataformas, então, a gente está aqui para prestar essa informação para que você de casa, que faz uso, que gosta, tenha esse cuidado especial, né doutor? Obrigada. É importante ter esse cuidado, jogar, mas jogar... Com consciência. Com consciência, para que se tiver sorte, tudo bem, mas se não tiver, não busque ali imediatamente, de qualquer forma, tentar esse retorno do que perdeu. Obrigada, até a próxima semana, em uma nova terça-feira da próxima semana, com um novo assunto, uma nova temática aqui no nosso Diolo no Bolso. Obrigado. Lembrando que tudo vai constar nas nossas plataformas, YouTube e Instagram, combinado? Esse foi o nosso Diolo no Bolso de hoje. Música 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 Música